Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. Este aqui é um exercício sobre expressões numéricas, no qual a gente vai resolver agora. Bom, eu coloquei aqui alguns esqueminhas sobre as operações básicas da matemática e sobre símbolos que a gente resolve. Sobre as operações a gente tem que fazer de cima para baixo potenciação e radiciação primeiro, depois multiplicação e divisão e só por último as adições e as subtrações. Já em relação aos símbolos, os parênteses têm a preferência, depois os colchetes e por fim as chaves. Eu vou colocar aqui uma expressão numérica para que a gente siga essas ordens e consigamos aí resolvê-la corretamente. Primeiro eu vou abrir aqui o colchete e depois já abrir diretamente a chave. Vão ser o número 18 mais o número 3 multiplicado pelo número 2, vou fechar aqui o parênteses, dividido por 8 mais o número 5 multiplicado pelo número 3. Vou fechar aqui o colchete e abrir o sinal da divisão e o número 3. Maravilha! Bom, essa aí é a nossa expressão numérica. O que a gente faz primeiro? Símbolos. Você tem que observar que os parênteses têm preferência em relação aos colchetes. Não temos chaves nesse caso, então vamos ignorá-la. Dentro dos parênteses a gente tem a adição e temos a multiplicação. Quem nós resolvemos primeiro? Multiplicação ou adição? A multiplicação está mais em cima aqui no esqueminha, então ela tem preferência sobre a adição. Então a gente vai multiplicar 3 vezes 2 primeiro, tá bom? Então essa multiplicação 3 vezes 2 é igual a 6. Vamos colocar aqui 6 mais 18. O resto todo da nossa expressão numérica a gente deve copiá-la, tá bom? Então a gente vai colocar dividido por 8 mais 5, multiplicado por 3, fechar o colchete, dividido por 3. Voltamos para o parênteses e vamos fazer essa soma. Número 18 mais o número 6, que é igual a 24. Então a gente pode colocar aqui 24 embaixo e acabou o parênteses. Depois fizemos a última operação que tinha dentro dos parênteses, agora a gente entra no colchete para ver quais operações a gente faz primeiro pela ordem de preferências, tá bom? Então a gente vai ter aqui 24 dividido por 8, ou 8 mais 5, ou 5 vezes 3. Nós temos aqui 3 operações, a divisão, a adição e a multiplicação. Se vocês notarem, entre a divisão e a adição, ou a multiplicação e a adição, a adição é a que tem menor preferência. Então a adição não vai ser feita agora. Só que aí a gente vai dividir ou a gente vai multiplicar primeiro? A gente tem que dividir. Por quê? A divisão tem preferência sobre a multiplicação? Não. Mas quem você faz primeiro quando não tem preferência é quem vem da esquerda para a direita primeiro. Então você vai fazer 24 dividido por 8 primeiro e depois você vai fazer a sua multiplicação. 24 dividido por 8 é igual a 3. Copie o resto. Mais 5 vezes 3, fecha o colchete e coloca lá o dividido por 3 lá fora. Agora nós temos esse número 3 e temos aqui para ser adicionado com o número 5, ou o número 5 para ser multiplicado com o número 3. A gente vai fazer primeiro a multiplicação, pois ela tem preferência sobre a adição. 5 vezes 3 é igual a 15. Copie o resto. 3 mais 15, fecha o colchete e coloca o dividido por 3 lá fora. 3 mais 5 é igual a 18. 18 dividido por 3 é a última operação que nós temos para fazer agora, que vai ser igual a 6. Então 18 dividido por 3 é igual a 6. E aqui nós terminamos mais uma expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Espero que você tenha entendido a ordem das operações básicas na matemática, a ordem dos símbolos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!